Música Salve, salve, família preta-estado Estamos de volta com o Vista Pro Semanal do Chapscatch Música 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 Todo mundo gosta desse aqui, a gente fez um sorteio porque tem muita gente pedindo Então a gente vai fazer o Resistência que a Mari pediu, salve pra ela E nós vamos com o Chaves, então o Kito e a Pathy É isso, o Kito pediu O Kito pediu da piscina Beleza, galera Vocês vão dar um salve pro filho dela também O Fábio, lindo seu filho Sim, né Muito bonito Uma graça Uma graça Esse filho tem genética abençoada Bate É nóis É o Kiko, não é? Ah, não, é o Kiko, é verdade É o Kiko Kiko, Kiko Kiko, Kiko É o desafio da Mari Com os personagens da Pri É uma febre de futebol Beleza, eu não lembro o que acontece Qual que é a de resistência mesmo? A de resistência é aquela que você tem que ser o último, né? Ah, eu acho que é É legal esse aqui O desafio está 1x1 na Lilian Teve um desempenho muito acima da média no top Como assim muito acima da Mari É, você tem que ficar em primeiro lugar o tempo todo Ah, não Esse aqui é quem fica em Tem que ficar 100 segundos Ganhar 100 pontos em primeiro Ah, beleza Vamos lá Somente o primeiro ganha porra É a Lilian, é a Pati Vou dar uma porrada nela Oi Oi Oloco Uou Jornal não Jornal é o pior Oloco Oloco Apoia É louco Vai Nomos na Ana Eu não lembro dessa pista Isso aqui não, eu sabia Essa pista é o Maracanã alpandrado, né? Oi Eu ia te jogar o índio, mas eu só vou fazer a almofadinha de trazer ele. De novo. Mas às vezes está matadinho. O que dá você pensar em que está atacando o grupo? Não me fazem! Escute aqui! Cuidado! Quase que eu bato. Eu não gosto de falar. Ele cai. Eu bati a cabeça. Tô louco, Paty. A Paty não ganha mais. O Piquinho é o filho da mãe que deixou. Opa! Ei, por que eu não posso pegar ele? Tinha que poder. É, você é o primeiro e não pega ele. Eu podia me defender. Bah, oi! Ah! Ah! Ih, oh! 93! Boa disputa! Boa disputa! Boa disputa! Qual vai ser a próxima? Não importa! Não importa! Cara tuerta! Cara boluda! Tuerta! Não aprenda esse pão com a gente, tá? Não. Não é assim que se fala. Não. Só de mostrar. Que se eu fosse, o que me entregaram? Vai Madruga. Vai Madruga! Vai Madruga! Tenta! Cua da velha, eu te puxo em pudor! Eu vou fazer... Eu vou fazer... Eu vou fazer um jogo, mas sei lá! É! Tenta! Estou saindo todas as vistas ao contrário É, estou ao contrário O que aconteceu? O que aconteceu? Bruxa Já falei para o seu negócio Seu maluco Seu maluco Seu maluco Seu maluco Seu maluco Vou para quem? Para mim Vamos para o desafio Vou para o canal Sim Vai Patrícia Patrícia? Não tem intimidade? A parte é para você que é íntimo A minha é Patrícia Vixe Eu sabia de graça De graça Uou 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 Vai Patrícia Bonitinha Correndo com chaves Ta 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 Nossa Terrible Ai meu Deus do céu Não me gusta Esse é outro canal Muito bom Esse é outro canal Esse carrinho foi minha mamãe Que me deu Um dos caras que tem mais um nervo Ah Direto para o espaço Oi Um dos pariu Vanине Caí Ou Vincaka 닦ou Tem Ah ai o o Essa é muito difícil. Lá vem a bola. Não é quadrada. Sai madruga. Quero respeito. Essa pista tá me deixando doidão. Tô caindo. Esborrachando o tempo todo. Pelo chão. Minha curva não tem proteção. Eu caio de gesto. Não para. Não para. Eu vou despecar. Não para. Não para. Eu passei o meu madruga. Se siga. Não para. E o Godin vou pegar. Estamos, estamos, estamos. Chega. Salve. Ah! Caiu. Não para. Poxa. Na hora que eu estava. Quase a safe change. Ixi. Uh! Foi para o espaço. Foi para o espaço. Estou caindo. Estou caindo. Estou caindo. No teu lado. Oh! Caramba! Mal. Oia! Opa! Parece que não. No top. Isso aí. Nossa! O Godinus, cara. O Godinus está na frente ainda. De novo? Tchau, Godinus. Inverteu! 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 Caraca! Não tem esse especializado! Não passa isso! Dois a um! Enquanto vamos para a quarta! Quarta disputa! Onde vai ser? Vai ser um lugar que eu vou impactar! Via Láctea! Não, estou brincando! Isso é Acapulco ou o contrário? Jovem! Jovem! Você é tão bom das corridas como na avó! Você é bom ainda, bom ainda, bom ainda! Amanhã velho será, velho será, velho será! Olha só... Acai essa cozinha! Acai essa cozinha! Acai essa cozinha! Ei! Até mais, catarucas! O que foi? Corre! Ai, eu fui pra Água! Uh! Aí sim! Que rebaixa! Caraca! Que item que foi que eu peguei? Eu peguei um item que... Tipo, eu fui rindo assim. O que foi? Eu acho que nem que eu tinha pegado a pimenta. O que é isso? Pimenta é pra você correr que não... Ai! Olha os meteoros! Vários, por sinal. Vai, Patrícia! Vai, Patrícia! A Lilia é muito formal. Coloca mais concentrada. Ihhh! Acabou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Coisa doce. Agora é... A derradeira. Aperta a X. Aperta a X. Aperta a X. Aperta a X. O X. O X. O X... Na verdade o cachorcho é gaúcha. Não sei de onde ela tirou esse sotaque. O sotaque carioca é uma graça. Mas tem que ser autêntico. Tem que ser genuíno. Oi, o pá, que... Eu gosto da musiquinha dessa fase. Ai! O melhor que você faz é melhor que minha vida. Eu sou o melhor daquilo. Eu sou o melhor daquilo. Eu não te conheço que te conto. É. Uau! Oiii! Dona! Saiba, gente. Tchau. Ei, qual é? Ei, qual é? Qual é? Oi! Jogou um jornal aqui. Mas como vocês jogam chuchu? Oi! Olha o que tá fazendo com o fato da Patty. Uma menina. Hum, menina má. Ou! Ou! Desconcentrou, hein? Bolinas, você tá ganhando? Cuidado. Ah, não! Tem que pular? Tem que pular nessa? Tem que pular mesmo? Tem que pular, tem que pular. As costas. Não precisa pular não, seu mentiroso. Não? Não, não precisa. Já tem pelos lados, mentiroso. Anhê. Anhê. Não precisa pular nem. Ai. Ai, que consola não. Vai ser um vestido chatuto na frente. Esse menino é mimado. Que foda, que foda. É! Mimado! É uma corrida cheia de reviravoltos. Eu odeio essa parte. Na normal, na embarcada, então... Acho que eu já era, já era. Ai como! Rico tá muito disparado! Pathy está morrendo afogando. Meu Deus! Pathy tá afogando o sismo. Oi! Se minha mãe tivesse bigode, eu teria dois pais? Acabou! Acabou! Doisão pra mim! Ufa! Isso foi difícil. Doisão pra mim. Isso foi difícil. Você tá ganhando. Isso foi difícil. Isso foi pique-bandeiras. Isso foi pique-bandeiras. Eu teria mais dificuldade. Isso foi resistência. Ai que bom! É ali. Legal! Ótimo! Posso respirar até a semana que vem. Legal! Vocês gostaram? Eu espero que sim! Vocês gostaram? Não esqueçam de deixar aquela curtidinha! Exatamente! Tchau! 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 Tchau!